A CIDADE NO BRASIL Agora, a Tia Bruna quer fazer um convite a vocês. Adivinha qual é? Isso mesmo! Vamos assistir mais uma aula com a Tia Bruna? Vamos lá? Ó, hoje nós vamos usar o livro Paú de Letras. Hoje nós vamos relembrar, que eu sei que vocês já conhecem, uma letrinha. Vamos lá? Vamos iniciar com a leitura das letras, tá bom? Bom, olha aqui. A letrinha A e tem as figurinhas que começam com a letra A. A abacaxi, abacate, anel. Com B, batata, bola, banana, boca. Com C, Tia Bruna, cachorro quente. Ai, uma delícia! Com C, casa, colher, cachorro. Com D, Tia Bruna. A letrinha D. Eu conheço a letrinha D. Dinossauro, dananinho, dedo e dado. Com a letrinha E, nós temos o quê? O elefante, escada, espada, estrela. E que letrinha é essa aqui? Você sabe? Você conhece? Claro que sim! A letrinha... Isso mesmo! A letrinha F de foguete, folha, fogueira ou fogo, feijão. Letrinha G de quê? Galinha, gelatina, gato, goiaba. E essa letrinha aqui? Que ela, ó, é muda. Você conta a historinha dela, quando ela vem sozinha. Ai, precisa de uma vogalzinha. Que letrinha é ela? Isso mesmo! A letrinha H. H de helicóptero, hipopótamo, hospital, hélice. Ai, vem a vogalzinha I de índio, igreja, ioiô e guana. A letrinha J, de quê? Jacaré, muito bem. Janela, joinha, joaninha. A letrinha K, que foi a última letrinha que nós estudamos? Kiko, Kombi, Karate, Kiwi. E que letrinha é essa? Alguém sabe? Claro que sabe! Eu sei! São tudo inteligentes. É a letrinha... Quero ouvir, quero ouvir. Isso! A letrinha L. L de lua, de lápis, lupa, ladybug. Isso! Então, tia, quer dizer que nós vamos estudar a letrinha L? Sim, piririm! Vamos estudar a letrinha L. Vamos lá? L de quê? Lua, lápis, lupa, ladybug, laranja, limão, lata, ops. Pera aí! Mas só pode começar com a letrinha L. O L, ele pode vir no início, no meio e no final da palavra. Certo? A gente vai estudar isso aí um pouquinho. Olha aqui, como é que eu faço o L maiúsculo na letra caixa alta. Certo? Agora, L maiúsculo na letra pulsiva. Minúsculo na caixa alta. Minúsculo na letra pulsiva. Vocês estão vendo? Muito bem! A tia também falou para vocês que toda letrinha, ela precisa da sua família, que são as vogais. Vamos ver aqui. Ó! O L sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. Então, ele chamou a vogal A. Como ele ficou? Lá, lá, lá. Isso! L-A, lá. Ele é? Lé. L-I, li. L-O, ló. L-U, lu. Isso a tia falou, né? Vocês estão observando que ele está maiúsculo. Agora vamos para a letra pulsiva. Vamos cantar a musiquinha? Bem bonitinha. O L sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. Então, ele chamou a vogal A. Como ele ficou? Lá, lá, lá. Você vai cantando com a letrinha L, com a vogalzinha I, com a vogalzinha O e a vogalzinha U. E, tia, como é que fica, então, a família? Olha aqui. Vamos aqui. Acompanha quietinha. Lá, lé, li, ló, lu. Minúscula. Lá, lé, li, ló, lu. Muito bem. Essa aqui são as famílias. A família silática da letrinha L. Da letrinha L. Que é a letrinha que nós estamos estudando. Lá, lé, li, ló, lu. Lá, lé, li, ló, lu. Muito bem. Vamos lá. Conhecer algumas palavras escritas com a letrinha L. Lá, tia. Como é que eu escrevo a palavra Lá? Lá, lá. T-A, tá. Lá, tá. L-O, ló. J-A, já. Ló, já. Que figurinha é essa? É a frutinha melão. Vamos lá. Vocês observam que o L, ele não está no começo, como a tia Bruna falou. Ele pode vir no final. M-E, me. L-I-AM, lão. M-E, lão. Olha aqui, no finalzinho de novo. B-O, bó. L-A, lá. Bó, lá. B-A, bá. L-AM, lão. Bá, lão. Vamos ler com a tia? Abra uma boquinha. Repete com a tia. Observa o dedo da tia Bruna, tá bom? Então, vamos lá. Lá, tá. Lá, que palavra é essa? Lá, tá. Ló, já. Ló, já. M-E, lão. M-E, lão. Bó, lá. Bó, lá. Bá, lão. Bá, lão. Então, fica com lata, loja, melão, bola, balão. Muito bem. Vamos ler mais um pouquinho? Olha aqui, a lata de novo. Lá, lé, li, ló, lu. De novo. Lá, lé, li, ló, lu. Uma palavrinha com lá. Lata. Com lé. Lá. Lá, o leão, tia Bruna. Com li. Li, vró. Olha esse sonzinho que legal. Vró, li, vró. Esse aqui, ó. Uuu, lo, bó. Lo, bó. E com lu, lua. Vamos ler com a tia Bruna de novo? Lata. Leão. Livro. Lobo. Lua. De novo, mais uma vez. Vamos lá. Lata. Leão. Livro. Lobo. Lua. Muito bem. É muito bom ler. Agora, tia, como se escreve essas palavras? Vamos aqui com a tia Bruna. A tia vai escrever essas palavrinhas junto com vocês. Vamos aqui. Acompanhe aqui a tia Bruna no quadro. E se você quiser, você pode escrever no seu caderninho com a tia Bruna. Observe as letrinhas. Qual é a primeira figura? Qual é a primeira figura? A tia, o guaraná. Sério. Mas o guaraná está dentro da onde? Da lata. Vamos escrever a palavrinha lata? Lá. 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 Tá. Tá. Tia, tia Bruna. Muito bem. Lá. Tá. A segunda figura, qual é? Lê. 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 Como é o lê, tia Bruna? L e é. Lê. E o âm. Ó. A. Ó. E o tiozinho em cima do A. Lê. Ãm. Tia, você quer uma lata de novo? Não. Olha o que está dentro da lata. Lixo. Também começa com L. Li. Li. Olha o sozinho. Li. L e I. Li. Li. Xó. A tia, Bruna. É o X e o O. Muito bem. Li. Xó. Li. Xó. Ótimo. Essa figura aqui, qual é? É um cachorro? Lobó. Lobó. Ló. Como é o Ló, tia Bruna? Ló. L. 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 Bó. B. O. Bó. L. Bó. E por último, a figurinha lua. L. A. Mais fácil. L. L. U. L. E o A. Lua. Vamos ler as palavrinhas? Pontinha? Lata. L. Leão. L. Lixo. Lobo. Lua. De novo. Lata. Leão. Lixo. Lobo. Lua. Olha aqui. L. 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 Todas essas palavrinhas começam com qual letrinha? A letrinha L. Certo? E a letrinha que nós estamos estudando. Então, vamos lá. Continuando. Entendendo a tarefa. Como a tia Bruna falou no início da aula, nós vamos precisar do livro Baú de Letras. Esse livro aqui, ó. Tá certo? Você vai abrir na página 60. Procurei sozinho, ó. 60. Deixa eu te apagar. Você vai procurar esse numerozinho aqui, ó. 6 e o 0. Procura lá. 60. Procurar? Achar? Show de bola. Vamos continuar. Você vai encontrar essa imagem aqui. Agora, zip, zap, zoom. Fecha a boquinha. Escuta a tia Bruna pra entender a tarefinha. E, ó. Facinho. Você vai fazer. Rapidinho. Vamos lá. Ouça a leitura do texto que será realizada por seu professor. A tia Bruna. Circule as palavras com a letra E. L usando lápis de cor. Ai, eu adoro quando tem tarefa de lápis. Porque deixa bem mais colorido. Então, vamos lá. O que é o que é? Tem no L e no lápis. Na laranja e no limão. Tem na luva e na lua. Na lagarta e no leão. Ai, tá muito fácil. Observa bem. Vamos lá aqui. Vamos aqui com a tia Bruna, ó. Tem o que? No lápis. Vamos escrever a palavra em lápis. Certo. Lápis. Laranja. Isso. Limão. Limão. Luva. Luva. Lagarta. E leão. Observa bem essas palavrinhas. Observa as palavras que a tia escreveu agora. Tem uma coisa em comum entre elas. Não tem? Ah, eu já sei. Vocês já acertaram. Todas elas começam com a letrinha L. Então, todas elas tem o que? A letrinha L. Então, você vai lá no quadradinho. Aqui, ó. É a letra. Qual é a letra? Não. Vamos ouvir. Fala aí para te ouvir. É a letra? Isso. Muito bem. A letrinha L. Certo? Questão número 2. Escreva as sílabas que estão faltando para completar a palavra. Moleza. Lembra da família silábica? São os primeiros sozinhos, ó. Lá. Lé. Li. Ló. Lu. Vamos ver se vai servir para alguma coisa. O que é isso aqui? Li. Vró. Está faltando li. Vou lá, ó. Li. Como é esse levo li? É li. Li. Então, vou colocar aqui. Lu. Pá. Como é o lu? Ai, tia Bruna. Fácil. Lá. Lanja. Olha o primeiro sozinho que sai da boca da tia. Lá. Lá. Como é o lá? É liá, tia Bruna. Olha aí. Só criança inteligente. Já entenderam tudo aí da tarefa. Limão. Limão. Olha o primeiro sozinho. Li. É li. Então, coloca os sozinhos que estão faltando aqui, tá bom? Para completar o nome da figura. Continuando ainda a número dois. Lu. Va. Olha o primeiro sozinho. Lu. 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 A. Lá. Garta. Lé. Ã. Então tá fácil. Numeralzinho 3. Observe os traçados das letras e copie as palavras da adivinha nas linhas de caligrafia. Capricha na letra, porque a tia já tá amando as letras de vocês, certo? A tia já tá amando. Letra pequenininha, tem uns que estão fazendo a letra cursiva, tem uns que estão fazendo ainda na caixa alta, mas estão todas lindas. Lembrando, ó, tá vendo? Livro, lupa, laranja, limão. Escreve aqui do mesmo jeitinho. Luva, lupa, lagarta, leão. Aqui, ó, escreve aqui dentro, tá bom? Numeralzinho 4. Descubra as três palavras que podem ser retiradas do nome Juliana. Escreva essas palavras no espaço indicado e pinte as que tem a letra L. Ó, vou tentar dar só uma dica, tá? A tia não vai responder todos. A tia vai dar uma dica. A palavra Juliana. Certo? Pode ser assim. Certo? Pode ser assim. A tia vai escrever, certo? Da forma de uma caixada, pra vocês também. Ó, Ju-li-an-na. Dentro dessa palavrinha Juliana, tem outras palavras, certo? Agora, eu vou dar só uma dica. O restante que você vai procurar. Se eu cortar essa palavrinha aqui, ó, eu tenho outra palavra. Ana, o nome de uma pessoa. Ana, que eu posso escrever aqui. Ana. Certo? Vou fazer a segunda. Vou continuar aqui. Vou continuar aqui. Nome de outra pessoa, ó. Se eu cortar aqui. É Li-a. 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 Tá fácil? Ana, Lia. E aqui? Ah, tia Bruna. Aí, eu sei. Com vocês. Muito bem. Eu já sei, tia Bruna. Ótimo. Eu sei que vocês são todos inteligentes. Então, tá? Faça pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Observe o traçado das letras e palavras. Copie essas letras e palavras nas línguas de caligrafia conforme de cara. Olha aqui, ó. O L maiúsculo. Olha onde é que ele sai, ó. Tá vendo? O L minúsculo. Agora, vamos citar essa frase com a tia Bruna. Pra gente poder copiar. Ó, leão, léu, come limão. De novo, tia Bruna. Ó, leão, léu. Como é o nome do leão? Léu. Come limão. Ah, o leão, léu, come limão. Ai, muitas vezes. Então, mas ele deve gostar, né? Então, você vai escrever aqui, ó. Essa frase e os L's. Tá bom? Tá quase acabando. Calinha, calinha, calinha. Seis. Observe a família L indicada no retângulo. Depois, junte a letra L com as vocais para completar a família silábica. Lembra que a tia falou da família silábica? Lá, lê, 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 lê. Isso. Então, aqui, eles estão com uma quarta letra. Maiúscula, minúscula, o siva, né? E a caixa A. Você vai só juntar o Lzinho pra formar a família. Você vai juntar a família Porque elas estão separadas Você vai juntar Agora, a tia viu que vocês estão muito craques Tia viu a necessidade de a gente tentar Começar a treinar a nossa leitura Porque eu sei que vocês já estão fazendo isso Tá bom? Vamos observar essa nossa fichinha de leitura Tem uma palavrinha Lua Vamos ver a tia Brum Lua Lua, tia Brum Muito bem Aí nós temos aqui a família silábica Lá, lê, li, ló, lú De novo Lá, lê, li, ló, lú Aí nós temos três frases Vamos repetir a tia Brum A lua é bela De novo A lua é bela Muito bem Joca, bebe leite De novo Joca, bebe leite Mais outra O jacaré vive na lagoa De novo O jacaré vive na lagoa Na primeira frase Eu tenho também palavrinhas com L Lua Lua Na primeira frase Na segunda Eu tenho alguma palavrinha com L Tic tac, tic tac Tem o tapação Acharam? Leite Muito bem Leite E na terceira O jacaré vive na lagoa Tic tac, tic tac, tic tac Acharam? Achou Lagoa Muito bem Lua Leite Lagoa Show de bola Agora Vamos estudar um pouquinho mais Para ficar mais esperto Vamos lá? Pega o caderninho Capricha na letra Vamos ao cabeçalho Atividade no caderno Nome do colégio Colégio Espaço Livre O seu lindo nome Completo Tá bom? Completo 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 A data Pronto Feito o cabeçalho Bonitinho Pede a mamãe para copiar A questão Vamos lá Vamos ler com a tia? Escreva a família da letra L Minúscula Tá bom? Lá Lé Lí Ló Lú Numeralzinho 2 Com as letras móveis Que sempre a tia pede para vocês usarem Forme palavras com a letra L E depois escreva No decorrer da aula A tia falou muitas palavras com a letra L Então tá muito fácil Você forma a palavrinha com as letras móveis E escreve aqui Só quatro Tá bom? E por último Recorte e cole figuras Cujo nome tem a letra L Cujo nome tem a letra L Como a tia falou Pode ser No começo No meio No final De novo Pode ser no começo No meio No final Tia pode ser só figuras? Pode Tia pode ser nome? Pode Ah tia eu nem figura e nem tenho nome Posso desenhar? Pode Tia posso pintar? Pode Então você vai deixar esse espaço aqui Bem bonito no seu caderno Certo? Com nome ou figuras Com a letra L Pode vir no começo No meio E no final Certo? A tia deixou novamente a fichinha Para vocês depois praticarem Quem quiser copiar E treinando Beleza Tá bom? E a nossa aula vai ficando por aqui Qual foi a letrinha que nós estudamos? Deixa eu ouvir Não Quero ouvir Pera aí Deixa eu ver a gente Tá Eu quero ouvir bem alto Qual foi a letrinha que nós estudamos? Ai meu Deus Calma Não precisa gritar Certo? Muito bem A letrinha L Qual é a família da letrinha L? Lá Lé Lé Ló Lú A letrinha L Só pode vir no começo? Não Tia Bruna Pode vir quando? Deixa eu ver Isso No começo No meio E no final Tô dizendo Eu só tenho uma luna inteligente Show de bola Então a nossa aula vai ficando por aqui Qualquer dúvida Procure a tia Bruna Tá bom? E ó Um beijo pro coração de vocês E a tia tá morrendo de saudade Faz o coração pra tia Bruna Tia Bruna Tia Bruna Tia Bruna Tia Bruna Tia Bruna Tia Bruna